Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com você porque eu acabei de ter a ideia de fazer esse vídeo por conta do Ozenpik pela experiência, o depoimento que eu tenho de Ozenpik e o antes e depois do meu uso de Ozenpik porque eu acabei de passar mal Esse é um vídeo de antes ou depois de Ozenpik mas não é um vídeo de antes ou depois de Ozenpik sobre o quanto eu emagreci, sim, eu emagreci 18kg já quero emagrecer mais, estou continuando com o tratamento mas esse vídeo é um depoimento sobre o antes e o depois do Ozenpik sobre o que acontece com o seu corpo sobre as expectativas que você pode ter com essa medicação porque o Ozenpik é sim uma medicação com o preço elevado com preço caro, não é uma medicação barata e às vezes você toma e compra e pede para o seu médico para fazer o tratamento com o Ozenpik com algumas expectativas então eu acho que você tem que alinhar essas expectativas para não acontecer o que aconteceu comigo muito, na verdade hoje aconteceu uma coisa muito inusitada comigo nos dois últimos dias, nos cinco últimos dias eu comi bastante mal, assim eu comi McDonald's, comi cheddar, batata frita do McDonald's comi amandita, sabe? aquele bombonzinho comi coisas que eu não deveria ter comido que são coisas que não são funcionais e não são saudáveis e comi bastante até e hoje é terça-feira e eu tomei o Ozenpik na sexta-feira, né? estou na segunda caneta tomando 64 cliques eu tenho uma série de vídeos aqui sobre o Ozenpik e vou sim continuar fazendo vídeos até o final do meu tratamento até o desmame inclusive eu quero agradecer muito quem deixou as dicas aqui sobre o Ozenpik então eu estou coletando acho que nunca vai ser o suficiente aprender sobre essa medicação não só com o médico e lendo o Bula lendo pesquisas sobre o Ozenpik mas também vendo os depoimentos de usuários de quem usa o Ozenpik de quem está começando a usar e também de quem sobre o que os médicos falam para quem está começando a usar então se você tem algum depoimento se você vai tomar o Ozenpik deixa que como você chegou até o Ozenpik como seu médico falou se você conhece alguém que toma não precisa de receita para comprar o Ozenpik mas é sempre bom você fazer o acompanhamento médico eu sempre digo isso se você tem a grana para fazer o acompanhamento médico para comprar o Ozenpik você deve ter também para fazer um acompanhamento médico porque é muito perigoso tomar uma medicação sem acompanhamento médico mas voltando ao meu depoimento sobre o Ozenpik eu comi bastante esses últimos dias e não passei mal e hoje alguns dias depois da minha aplicação eu acordei tomei um café preto da Nespresso um expresso normal tomei um pouquinho de leite fermentado de Yakult eu compro aquele Yakult grande porque eu acho que isso me ajuda a soltar o intestino o Ozenpik prende o intestino dá constipação então isso é importante você tomar alimentos comer alimentos que te soltem o intestino fui na lavanderia lavar roupa e encontrei um amigo meu um vizinho e ele me convidou para ele tomar um café ele tinha acabado de passar um café tomar um café na casa dele subi fui tomei um café uma xícara enorme de café inclusive Léo obrigada pelo café mas eu cheguei em casa depois de meia hora mais ou menos eu fui ao banheiro começou a me dar enjoo 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 e eu passei mal com o café gente eu comi um monte de coisa ruim um monte de coisa que não era para eu ter comido que fez mal e que faz mal e eu passei mal com o café fora isso tem um outro sintoma que está me dando também que eu não falei em nenhum vídeo antes e que está me preocupando bastante porque eu pesquisei no Google lógico que eu vou precisar ir ao médico se você também teve esse sintoma por favor me fala porque eu estou meio preocupada com esse sintoma que além do enjoo eu estou enjoada gente está muito estranho isso do enjoo da azia da indisposição eu estou tendo formigamento no pé e na mão eu pesquisei e dizem que isso é princípio de diabetes mas eu não sei gostaria de saber se você tem se você também está usando ozenpik se você usa a medicação ozenpik a canetinha lá que é esta daqui essa caixinha aqui me conta se você teve formigamento na mão e no pé eu estou achando bem estranho isso porém sobre o antes e depois de ozenpik ozenpik antes e depois o que está me fazendo o que aconteceu que eu tinha de expectativa e o que está sendo realidade de um lado a expectativa eu tinha que eu ia emagrecer 20 quilos assim muito rápido em um mês que ia ser super rápido 1 quilo por dia realidade não eu estou tomando ozenpik desde novembro lógico que as minhas doses não estavam tão reguladas mas eu estou tomando ozenpik desde novembro eu emagreci 18 quilos então agora a gente está em março novembro dezembro janeiro fevereiro março em quatro meses eu emagreci 18 quilos outra expectativa de antes dozenpik que eu tinha que eu ia conseguir fazer e não estou conseguindo academia e exercício físico eu estou me sentindo muito culpada por não fazer exercício físico muito mal cada dia pior mas eu entendo que isso deve ser alguma coisa psicológica minha eu não faço exercício físico e eu pensei que com a tomando ozenpik eu ia me sentir muito mais disposta e com vontade de fazer exercício físico isso não aconteceu e eu acho difícil de acontecer tá eu acho que eu falei ah eu vou emagrecer um pouco eu vou me sentir bem pra ir pra academia porque uma das coisas que eu tenho dificuldade em fazer exercício físico tinha muito mais né agora um pouco menos mas ainda tenho é sobre o meu peso e sobre as minhas banhas mesmo tem antes de tomar ozenpik eu tinha por exemplo dificuldade tenho dificuldade pra correr porque as minhas pernas são grossas e roçam tenho dificuldade pra fazer xpto tipo de alongamento de exercício porque a barriga o peso da barriga a banha da barriga não impede a flexibilidade eu sou uma pessoa bem flexível né é nisso ainda eu apesar de ter engordado né precisar emagrecer eu não perdi tanto a flexibilidade eu sempre fui muito flexível desde criança porém eu não tô tendo disposição pra ir na academia então não sei próxima coisa antes e depois dozenpik né o que eu achei que eu ia ter e não tenho é falta de apetite total mentira não dá uma total falta de apetite porque eu tenho muita fome ainda sinto muita fome e tenho vontade de comer coisas às vezes e eu percebo que essa vontade de comer coisas muitas das vezes é gerada pela ansiedade por exemplo quando eu tomava fluxetina eu não tinha essa ansiedade de comer coisas eu tenho apesar de me sentir saciada eu vi uma propaganda do mcdonald's no no big brother e quis comer o lanche de qualquer jeito porém eu fui fiquei na fila comprei o lanche chegando em casa eu não consegui comer o lanche todo ou eu e eu comi o que eu comi do lanche da batata eu lembro de quando eu fui dormir eu demorei pra dormir sabe fiquei rolando foi horrível assim então não me fez bem comer o lanche do mcdonald's obviamente mas a fome vou parar de ter vontade de comer eu não tenho todo dia na hora do almoço parece que me dá um gatilho de querer comer alguma coisa mesmo sem fome então a falta de apetite a falta de fome foi uma coisa que não sumiu com o ozenpique continuando na listinha de antes ou depois do ozenpique antes e depois da semaglutida do ozenpique semaglutida que dá muito enjoo é a falta de apetite para bebidas alcoólicas esse é um ponto bom eu não era cachaceira mas eu tomava assim uma tacinha de vinho à noite saia com os amigos tomar uma cerveja cerveja assim eu não tenho o mínimo a vontade de tomar não tenho mais vontade vinho eu tenho um monte aqui em casa eu não quero mais tomar vinho não tenho mais vontade de beber e beber era uma coisa muito social para mim né porque todos os meus amigos a gente se reunia para tomar vinho e beber e eu não estou mais saindo com os meus amigos porque eles saem para almoçar ou eles saem para beber então eles saem para malhar também só que eu também não quero sair para malhar então é a questão da bebida alcoólica tem sido sim um ponto para mim chave que eu não estou com a mínima vontade de bebidas alcoólicas não tenho mesmo assim nenhuma vontade de beber bebida alcoólica próxima coisa que essa também é muito importante beber água eu estou sentindo mais sede e o meu corpo está dizendo para mim que eu preciso beber mais água porém eu não estou bebendo tanta água quanto eu deveria eu imagino então tem essa questão da água eu poderia estar bebendo mais água eu queria estar bebendo mais água mas eu não bebo sempre estou com sede sempre na minha cabeça está faltando água no meu corpo o que é bastante prudente porque geralmente eu bebo entre 300 e 500 ml por dia de água hoje eu já bebi 500 mas eu estou tendo que me forçar a beber água então antes do Ozenpik eu não sentia tanto essa sede talvez seja pelo clima que está ficando mais seco aqui em São Paulo mas eu não tenho essa essa questão da água está muito louco para mim próxima próxima antes e depois do Ozenpik o hábito de fazer compras eu sempre quando eu tomava fluxetina uma das coisas que me foi cortado um pouco foi fazer compras porque quem tem compulsão por comer às vezes também tem compulsão por comprar pode ser gente ir no mercado e ficar vendo preço às vezes só colocar no carrinho e não levar eu continuo com essa questão da compra eu vou ao mercado todos os finais de semana compro coisas que às vezes nem uso eu coloco tudo no carrinho e aí vou tirando porque e até porque hoje em dia as coisas estão bem mais caras no supermercado mas a compulsão por compras não mexeu então ele não mexe com a sua cabeça ele mexe muito mais com o seu estômago mesmo com a saciedade do estômago então a compulsão por compras ainda continua um pouco não muito mas eu ainda estou me me considerando aí próximo hábito do antes e depois do ozenpic hábitos saudáveis é uma coisa difícil de falar sobre hábitos saudáveis porque eu tento todo dia parece que é força de vontade hoje eu vi gente aqui falando com 900 reais que é o preço do ozenpic eu faria uma dieta e iria na academia mas é uma questão psicológica muito forte falta força de vontade talvez falta o lance do ozenpic é mais ah porque você tem dinheiro para comprar o remédio não é quando eu não tinha eu também não ia nem na academia nem fazer um exercício gente é só você sair andando e pronto você faz o exercício não tem muita eu não tenho disposição é muito louco isso eu não tenho hábito de fazer exercício então eu achava que eu fosse ter um hábito mais saudável e eu não digo só de academia digo de caminhar de sei lá fazer qualquer coisa eu não tenho não consegui desenvolver esse hábito saudável isso eu pensava que era por conta da gordura acumulada talvez ainda seja porque eu ainda estou gorda ainda preciso perder peso mas eu achava que eu ia ter um hábito mais saudável de de andar de fazer as coisas isso não aconteceu próximo antes e depois do ozenpic flacidez é quando a gente emagrece sem fazer exercício obviamente a gente fica flácido eu pensei que eu fosse emagrecer ficar chupadinha né sequinha não é tem flacidez é perda de peso mesmo não é perda de pele então se você está muito acima do peso se você não tem feito exercício físico moça amiga você vai ficar flácida então é muito bom fazer exercício físico porque não vai evitar um pouco a flacidez mesmo tomando vitamina tomando colágeno tomando não sei o que se não tiver o exercício eu acho que é difícil você não ficar flácida né então a flacidez é outra coisa que me deixa bem é um antes e depois aí que eu não tinha tanta flacidez quando eu tinha mais gordura lógico porque eu era mais gorda né mas não tinha tanta flacidez então é um próximo hábito aí que deixa a gente triste né um próximo antes e depois do Ozenpique que deixa a gente chateada e essas foram os antes e depois né que eu senti se você também sentiu alguma coisa aí deixa nos comentários por favor pra compartilhar com quem assiste e leiam os comentários também comentem porque assim a gente nunca vai deixar de entender como o nosso corpo funciona é nunca vai nunca vai deixar até o corpo da gente muda muito sim então é um eterno aprendizado e usando medicação ainda é muito mais difícil de compreender algumas coisas que acontecem com a gente então sempre tá aprendendo sempre tá compartilhando com as pessoas ajuda muito que sempre tem uma coisinha nova que a gente aprende obrigada por ter assistido até aqui um beijo um abraço vou deixar alguns vídeos aqui no de próxima pra vocês assistirem e até o próximo vídeo tchau